Fala aí galera, beleza? Hatsbag Game trazendo pra vocês mais uma gameplay de Black Ops 3 galera E galera, essa última camuflagem aqui de queimado aqui da Wayview aqui Falta 9 kills, preciso matar mais 9 baixas Sem nenhum acessório Só que eu vou resolver Já tá fazendo a outra Que é essa daqui ó 50 baixa com lente e 5 acessórios Então eu vou fazer essa daqui com 50 Posso ser que pego aqui as 4 medalhas de vingança da Wayview E eu preciso de mais 2 sanguinárias Então beleza Eu vou procurar uma partidinha aqui ó A classe já tá montada galera com 5 anexos 6 atétimas Procurar uma partidinha aqui de mata-mata aqui Ver se acha rápido e já achou Deixou uma partidinha provavelmente em andamento Vamos ver aí, lembrando que eu preciso pegar 50 kill Com 6 atétimas na arma Preciso pegar 2 vingança de Wayview 2 não, se eu não me engano, se eu não me engano 4 Vingança Eu preciso pegar 2 sanguinários Tenta pegar os sanguinários nessa partida Jogar na cautela sem correr muito E vamos lá Vamos lá, partidinha 30 Quase no meio da partida já Quase no meio da partida já E comecei morrendo Maravilha Não poderia ser melhor Pá moleque Nossa mãe Tentei dar um olé ali Mas quem levou o olé fui eu Beleza Levei 2 meliante Nossa, mano Nossa, nossa Vamos pegar aquele cara ali Se eu pego ele Cadê os caras Opa Ai caralho, mano Foda Já morreu Tá vindo o cara aí Tô ligado Vamos tentar pegar os caras daqui Ah Subiu muito Subiu muito Arrebentei eles Inimigo abatido Um a menos Ah não Ah, mano Faltava um pra pegar o seguidário Neutralizado Vante aliado a caminho Caralho Tá foda, cara Tá fora Vou pegar uma partidinha Vou jogar duas partidas Nesse vídeo Caraca Vai Desbuga Caralho Morre Outrider Outrider Neutralizada Mate Sabia que você tava ali Ah, mano Tamo ganhando Tamo ganhando Mas tá foda Não tô conseguindo pegar aqui Nem sanguinário Se pegar dois sanguinários Tá foda Estou tenso aqui Ai, corre Caralho Escapei Opa Morre aí Morre aí Morre aí Filhão 13 barra 7 Joguei Razoável Entrei em partida Em andamento Galera Então assim que começar A próxima partida Eu volto Beleza 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 Galera Voltando aqui Pra mais uma partidinha Vamos ver Se a gente consegue jogar melhor Agora a partida Assim no começo Porque aquela eu peguei em andamento Não deu de fazer muita coisa E vamos lá Eu acho que eu peguei 13 kill Naquela lá É Preciso pegar 50 kill Com 6 atétimas Na arma Então vamos lá Já levei-me primeiro aqui Cara aqui Tem cara aqui Já levei Vai nascer aqui Não Não vai Preciso pegar sanguinário Galera Preciso pegar sanguinário 3 kill Começar a contar as kill Pra ver se eu pego sanguinário Tá foda Opa Corre Cara nas costas Opa Sanguinário Até que enfim Até que enfim Peguei sanguinário Cara aqui hein Ah Neutralizado Inimigo a partida Opa Isso aí mano Hora de emboscar Um a menos Caralho Ah Dá lag não Dá lag não Pra quem queria pegar sanguinário Tá bom Tá bom Ah Roubou minha kill Fragmentação próxima Ah Sabia cara 9-0 Tá bom Se eu conseguir pegar mais outro sanguinário Nessa partida aqui Eu fico Feliz Muito feliz Oh meu parça Você matou meu amigo Meu parça Puta Não era pra me usar isso agora não Ah mano Dava de eu ter pegado sanguinário ali galera Dava de eu ter pegado Se eu não meto a cara Não era pra me ter usado especialista Começar Não era pra ter usado especialista Porra Ele já era Caralho Se eu morro pra esse cara aí Esse camper aí Eu ia ficar muito bravo Vem cá Vamos lá Nossa mano Fodeu Fodeu Dois caras ali mano Dois camper Maldito Mano Ô time de camper Vou te falar E é tempo que eu não pegava uns camper desses Infantaria abatida Vai pegar outro sanguinário aqui galera Pegar outro sanguinário Eu fico feliz Se eu pegar outro sanguinário Nossa Achei que eu ia cair aqui Ameaça Ah mano Tô jogando muito ruim Cara Você é louco Minha mira tá ruim Cara Com 5 atétimo Na arma Ah mano Para com isso Cara Para com isso Você é louco Morrendo pra caraca Sai do meio Cara Boa moleque Ah mano Que droga Cara Na hora que eu pego uma sequência Aí vem a droga De um carrinho Desse aí me matar Esse cara vai vindo aqui de cima Mano Esse time é muito camper Cara Muito camper Caralho Cadê os caras Caralho Chupa aí O filhote Ah não Eu não peguei a final Cara Como assim mano Não peguei a final Caraca mano 17 barra 7 Cara Podia ter jogado bem melhor Eu senti Cara Senti que podia ter jogado bem melhor mesmo Mas beleza Não esquece de deixar o like aí galera Se inscrever no canal Que é nóis Fui Vocês lutaram bem Para um bando de homens